Eu descobri que os meus amigos tem namorada, só que eles nunca me apresentaram nenhuma delas Isso porque eu fiquei sabendo que elas são muito estranhas Ei, o que você tá falando da minha namorada? Cadres, me mostra sua namorada, ela é feia ou bonita? Não te interessa, ela é minha namorada e não sua, eu vou embora Eu falei galera, tem alguma coisa errada, meus amigos não querem me mostrar a namorada deles Eu preciso descobrir o porquê Cadres, Cadres, o que você quer? Vamos brincar de alguma coisa? A gente pode brincar de bola, de pega-pega, de... Nada disso, hoje eu tenho um encontro marcado, e eu vou passar o dia inteiro ocupado O quê? Encontro? Com quem? Ué, você não tá sabendo, eu tô namorando Você? Namorando? Impossível, ninguém ia querer namorar um feioso que nem você Ah, mas pode acreditar, ela é de verdade, e a gente vai sair hoje Eu vou levar ela pra um restaurante chique Ui, restaurante chique, e você tem dinheiro pra isso? Eu economizei muito dinheiro e vou sair com ela, eu tô atrasado, tchau Atos Ah, tchau Cadres Hum, eu preciso ver quem é essa namorada, isso tá muito estranho Ai, ai, eu tô tão nervoso, esse aqui é o restaurante, ela já deve tá me esperando, eu tô atrasado Então esse é o restaurante que ele tava falando? Nossa, é bem chique O Cadres já entrou no restaurante Agora é minha hora de espionar ele e descobrir que namorada é essa Hum, onde é que o Cadres se meteu? Oi, meu amor, você é tão linda Ele tá por aqui Você acha? Eu acho O quê? A namorada do Cadres é a Medusa? Ela é muito feia O que vamos comer hoje? Hum, vamos ver o cardápio, garçom Ele tá namorando a Medusa mesmo E isso tá muito estranho, eu vou deixar eles aí Tudo isso tá muito estranho Eu preciso conversar com alguém Olha, o Naru tá ali Naru! Oi, Atos! Você ficou sabendo que o Cadres tá namorando? Ué, sabia, ele namora a Medusa, não é? Quê? Você já sabia? Como assim? Eu fiquei sabendo, porque... Ah, eu também tô apaixonado Ai, ela é tão linda, Atos Ah, não Você também? Sim, eu tô apaixonado E ela também é feia que nem a namorada do Cadres? A mulher não fala assim da minha namorada Ela é muito bonita Feia você Tá bom, tá bom, calma Mas quem é ela? Eu não vou te falar quem é E eu vou me encontrar com ela agora A gente tinha marcado de se encontrar na praia Tchau, Atos Tchau, Naru Hum, o Cadres tá com a namorada estranha E agora o Naru Será que ele também tem uma namorada estranha? Eu vou seguir ele Ela já deve tá me esperando aqui na praia Tô doidinho pra ver ela O Naru chegou na praia A namorada dele deve tá aqui perto Oi, meu amor Ai, sua voz é tão linda Obrigada Meu amor O quê? A namorada do Naru é uma sereia? É, ela também é muito feia O que a gente vai fazer hoje, meu amor? A gente pode nadar por todo oceano O que acha? Nossa, que ótima ideia Vamos Isso tá muito estranho Nenhuma namorada dos meus amigos são normais Elas são monstros Meus amigos estão namorando bichos estranhos Tem alguma coisa errada acontecendo Oi, Galaxy Você vai me dizer que você também tá namorando? Oi, Atos É, eu também tô Mas como é que você ficou sabendo? É, deixa eu adivinhar Com um bicho feio e estranho Não fala assim dela Ela é linda Ela quem? Ela é uma troll gigante linda Eca, você também tá namorando um bicho feio Não fala assim dela Desculpa Eu vou encontrar minha namorada agora Ela deve tá se sentindo sozinha dentro da caverna Tchau, Atos Tá bom Tchau, Galaxy Tadinha, ela não pode sair no sol Então eu visito ela todos os dias Então essa é a caverna O troll mora aqui Oi, meu amor Ficou com saudades? Eu também tava morrendo de saudade Te amo, minha troll linda Nossa, esse troll é muito feio Eu acho que é a namorada mais feia de todos que eu vi Eu vou sair de perto pra não acabar namorando alguém assim também Ah, isso tá muito estranho Todos os meus amigos estão apaixonados Mas eles não estão apaixonados por gente normal Eles estão apaixonados por monstros Tá parecendo até que eles estão encantados Isso, com certeza Tem alguma coisa que tá deixando eles apaixonados por monstros Isso é tão perigoso Mas eu não vou deixar isso acontecer Eu vou ajudar os meus amigos E pra fazer esse plano dar certo Eu vou mandar uma mensagem Chamando meus amigos pra virem aqui em casa E quando eles vierem pra cá Eu vou deixar um buraco no chão pra eles caírem E ficarem presos Eles vão ficar aqui até o efeito passar Olha, o Atos mandou mensagem Venham todos aqui em casa Tenham uma surpresa Nossa, será que o Atos vai me dar um presente Pra eu dar pra minha namorada? Nossa, o Atos é muito bom, amigo Que? Mensagem do Atos? Venham todos aqui em casa Tenham uma surpresa Hum, surpresa! O que será que deve ser? Pronto! Agora que mandei mensagem Eles já devem estar vindo Oi, Atos, que surpresa Ah, Atos, fala alguém Oi, Atos Eu vim pela surpresa Eles caíram na armadilha Deu tudo certo O que tá acontecendo, Atos? Tira a gente daqui Não Vocês estão encantados E ficaram apaixonados por monstros É mentira sua Eu amo a medusa de verdade É, eu amo muito minha namorada sereia também Vocês estão muito estranhos Eu vou deixar vocês presos aí por um tempo Até o encantamento passar Depois eu volto aqui Tchau Pronto Agora é só esperar Que eles vão esquecer das namoradas doidas deles O que? Então quer dizer que é você que está me atrapalhando? O que? Atos Reverso? O que você tá fazendo aqui? Eu estava fazendo meus experimentos com seus amigos Usando minha máquina de encantamentos E testando se eles iam ficar apaixonados pelos monstros E agora seus amigos estão apaixonados Para com esse experimento agora Tirei isso dos meus amigos Eu não vou fazer nada disso Pensando bem Acho que irei levar você para o meu laboratório Você também vai ser testado Eu não vou para o meu laboratório nenhum Ah, mas você vai sim Teleportando em 3, 2, 1 Ah, o teleporte deu certo Você está preso como eu tinha planejado Atos Reverso, me tira daqui Você não vai a lugar nenhum Enquanto isso eu vou dar uma olhada nos seus amigos E soltar eles da prisão Eles merecem ser felizes Não é? Ah, o Atos Reverso deixou os meus amigos apaixonados por monstros Isso é muito perigoso e eu tenho que salvar eles O problema é que eu estou preso aqui E não tem como sair de jeito nenhum Olha, tem uma alavanca ali Será que eu consigo sair se eu puxar ela? Vai, puxa Isso, consegui! Eu estou livre! Já que o Atos Reverso saiu da prisão Eu consigo investigar o laboratório E ver se acho essa máquina Tem um baú aqui Será que tem alguma coisa? Olha, tem um livro de cura E dentro dele fala todas as formas de curar os meus amigos Isso vai ser muito útil Mas para isso eu preciso achar a máquina do Atos Reverso E quebrar ela Tá aqui, é essa máquina de encantamentos Ah, mas isso não vai ficar assim Eu vou quebrar essa máquina inteira Esse Atos Reverso fica fazendo essas coisas com os meus amigos E ele não vai conseguir fazer mais nada com eles Pronto, agora essa máquina não vai mais funcionar E nem vai encantar mais ninguém Preciso voltar para minha casa E ver se os meus amigos estão bem Ah não, meus amigos não estão mais aqui O Atos Reverso deve ter soltado eles E eles devem ter ido ficar com as namoradas monstros Ainda bem que eu consegui pegar esse livro no laboratório Com ele eu posso saber como curar os meus amigos E eles vão ficar bem Vamos ver como curar eles O Cadres está namorando com a Medusa Então aqui está dizendo que a gente precisa matar a Medusa E entregar a cabeça dela para a pessoa que está encantada Eca, que nojo Mas eu vou fazer isso E eu vou salvar o meu amigo O Cadres tinha vindo para esse restaurante Eu te amo, Medusa, mas não dessa forma Calma aí, você está apressando as coisas Medusa, não! Ah não! A Medusa transformou o Cadres em pedra Quando a Medusa olha no olho de alguém Essa pessoa vira de pedra Então para derrotar essa cobra feiosa Eu preciso usar esse pano no rosto E assim ela não vai conseguir olhar para mim Ah, você também vai virar pedra Eu não vou não Você não tem como vencer de mim Você vai ser minha nova presa Eu não vou não Toma isso! Você com essa vantagem não consegue ver nada Eu posso não conseguir ver muita coisa Mas eu consigo ouvir você E você está aqui Ah, você não pode fazer isso Eu posso sim E você não vai machucar mais ninguém Toma, toma! Você é até bom Mas não vai conseguir desviar disso Ai! Ah, ela é muito forte E tem muita vida Eu não consigo ver muita coisa Isso está me atrapalhando Mas eu não vou desistir Eu tenho que pegar a cabeça dela Atos, Atos Você é muito fraco Nunca vai conseguir me derrotar assim Eu não preciso ver você Só de saber onde você está Eu vou te acertar e matar você O quê? Não Você está aqui Toma isso! E agora isso! Toma! Toma, Medusa! Toma! Consegui matar a Medusa E pegar a cabeça dela Parei agora! Não! O que você está fazendo com minha cabeça? A cabeça dela é muito feia Devolva ela para o meu corpo Para de falar isso de mim Eu sou linda Não é não! Vocês acham a Medusa bonita? Diga aí nos comentários Agora eu preciso entregar a Medusa para o Cadres Perder o encanto O Cadres não vai deixar de se apaixonar por mim Eu sou irresistível O livro disse que isso vai funcionar O problema é que o Cadres tinha virado uma estátua Eu vou tentar quebrar ela com uma picareta Pronto! Soltei você! O quê? Onde que eu estou? Cadê a Medusa? A Medusa está aqui Tome ela para você A Medusa? Oi, meu amorzinho Ah, que monstro feio é esse? Não fale assim de mim Eu sou sua namorada Namorada coisa nenhuma Você é um monstro Deu certo O Cadres perdeu o encanto Vem aqui, Atos Vamos deixar essa monstra feiosa aí Não me deixem aqui E foi assim que vocês ficaram encantados por monstros Entendi, mas que coisa horrível Eu estava namorando a Medusa Ela é muito feia Eca Você levou ela para um restaurante E ficou chamando ela de meu amorzinho Foi muito nojento Agora eu tenho que achar nossos outros amigos Toma cuidado com o Atos reverso, Cadres Tchau Tá bem, tchau Atos O Naru tinha encontrado a sereia na praia Então quer dizer que ele deve ter ido para lá No livro está dizendo que para o Naru perder o encanto Ele precisa beber água da praia Mas como que eu vou fazer isso? Não, amor, calma Eu gosto de você Mas a gente está só se conhecendo Você me ama E você vai ficar comigo sim, Naru Ah, calma Vamos conversar Venha cá, Naru, meu amor Depois a gente conversa, tchau O Naru se jogou no mar para fugir da sereia Eu tenho que fazer ele beber a água da praia Para não ficar apaixonado para sempre Oi, Atos Você quer ser meu namorador Ah, não A sereia está me atraindo Eu não quero não Sai daqui Ah, mas você quer sim Vem aqui Ah, eu tenho que derrotar essa sereia Para poder salvar o meu amigo Sai daqui, sereia, sai Ai, como ouça E toma essa E mais essa Não, você não pode Eu vou salvar meu amigo Não Toma Ufa, consegui salvar o Naru Mas onde é que está ele? Ele estava aqui Em algum lugar Achei você Ai, cadê minha namorada? Essa não Ele ainda está encantado No livro disse que para tirar o encantamento da sereia Tem que fazer ele beber a água da praia Agora eu só preciso pegar essa água Pronto E entregar para o Naru Toma aqui Bebe isso Ufa, obrigado Estava morrendo de sede Que arma salgada Você me deu a água da praia Era para o seu bem Você estava apaixonado por uma sereia Que? Eu? Por uma sereia? Mas ela é um monstro Pois é Para perder o encanto Tinha que te dar a água da praia Ah, entendi Mas... Essa água é muito ruim Pelo menos você agora não está mais apaixonado É, ainda bem, né? Esse Atos Reverso é muito malvado Ele me paga? Ele é muito chato Mas o que ele fez? Foi ele que deixou vocês apaixonados Ah, faz sentido Agora falta só ajudar o Galaxy Ele deve estar em apuros Tá, vai logo o Atos Ajuda ele, Atos Eu vou lá Tchau, Naru Tchau, boa sorte Os trolls moram em cavernas Então o Galaxy deve estar em alguma por aqui No livro está dizendo que os golems viram de pedra Quando ficam no sol E fazendo isso a pessoa perde o encanto Essa é fácil Calma, meu amor Eu sei que você me prendeu aqui Só porque você me ama Isso, isso Eu estou muito bem aqui com você me prendendo E me deixando sem comida O Galaxy ainda está encantado E ele está preso Foi o troll que prendeu ele Você achou alguém? É o Atos? Ah não O troll me achou Ai, esse troll com raiva dá muito dano Eu tenho que sair de perto dele Ele é muito forte aqui na caverna Preciso correr pra fora da caverna E deixar o troll virar pedra no sol Só assim o Galaxy fica salvo Eu consegui sair da caverna Mas tá de noite Na verdade, tá amanhecendo Quando ficar de dia O troll vai ficar de pedra E o encantamento no Galaxy vai terminar Eu nem preciso bater nele É só esperar ficar de dia Deu certo O troll virou de pedra Será que o Galaxy está bem? Galaxy? Oi Atos O que eu estou fazendo preso aqui numa caverna? Você estava namorando um troll E ele prendeu você Eca, que nojento O troll é o bicho mais feio que tem Pois é Ai, que fome é essa que eu estou? Acho que o troll deixou você aí por bastante tempo Ah, entendi Me tira daqui Ainda bem que eu consegui salvar vocês É muito perigoso vocês ficarem namorando esses monstros Você tem razão Ainda bem que você salvou a gente Vamos lá pra casa O Kades e o Naru devem estar lá também Vamos Ainda bem que agora vocês não estão mais encantados Pois é, isso foi muito perigoso Pelo menos eu estava namorando uma sereia Ela era bem bonita Continua sendo um monstro Ela ia acabar devorando você E o Galaxy que namorava um troll Com certeza era o monstro mais feio Haha Nada disso A mais feia é a medusa Qual monstro vocês acham mais feio? Diga aí nos comentários Ratos Voltei da minha pesquisa Soltei todos os seus amigos e... O quê? O que foi isso? Ratos conseguiu escapar e destortou do meu laboratório Ratos, você me paca Eu vou me vingar Deixa o like e se inscrevam Fui! Fui!